Música Alô amigos, vou colocar mais um de jorneiro marciano Viola está chorando, muito bonito Nós temos anos 90 Trago no peito uma saudade tão doída Tão cruel, tão atrevida Que não dá pra controlar No pensamento aquela flor maravilhosa Uma arena, flor cheirosa E se foi pra não voltar Lembro das noites de canções e poesias Doite adentro a gente ira Eu cantava só pra ela E o canto é triste desde que ela foi embora Pois até minha viola chora de saudade dela Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco na magia da canção Preso nas garras dessa dor tão impossível Feito barco à deriva Vou vivendo, vou viver Viver sem ela é não ter sol, não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito Meu apelo, meu lamento Vai meu canto, vai no vento Vai aonde ela está E pede a ela que devolva minha vida Tô num vento sem saída Pede a ela pra voltar Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco na magia da canção Valeu gente, muito obrigado Valeu Já se inscreveu? Já visualizou? Compartilhe, deixe seu like Obrigado 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 Obrigado